E começa, como sempre, em ritmo de discoteca, disco, lá da Míkonos, quem não se lembra da Míkonos? Né? Míkonos, aquela matinê. Tunes! A sensação da tocha, Nunes Filho, a sensação da tocha. Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem beijo hoje, minha gente. Tem um vídeo! Ninguém tem beijo para eu mandar aqui, estou abrindo aqui o portão. Tiago, tu tem algum beijo para eu mandar? Porque o Tiago, toda vez, me pede no último minuto, no segundo tempo, naquela hora em que o Ivone diz, não dá mais para nada, ele pede um beijo. E aí, se eu não der, ainda fica de murchosto. Não tem nenhum beijo para hoje, não, né, Tiago? Tá bom, então. Olha lá, hein? Não vai aparecer beijo depois. Gente, vamos lá! Mas tem vídeo. Você que está aí do outro lado participando conosco, pode ligar. 3307-3951-3307-3952. Nós temos vídeo hoje da internet, porque o nosso WhatsApp, 99153-7959, está online com você, sete dias na semana, 24 horas por dia. E o nosso querido organizer, Miriam, que até hoje não sei por que eu inventei essa palavra, mas enfim, está lá, já captando a sua mensagem. Né, Josemar? Está captando a sua mensagem. Estou ouvindo o querido diretor Ivone Nascimento Magricelo. Nivaldo Mota. Vou mandar aqui para o Rui. Nivaldo Mota. Apareceu um beijo. Beijo sob o comando do diretor Ivone Nascimento, viu? Um grande beijo para você que está aí do outro lado. Pois é, né? A Guadalupe de Monserrat. O Nivaldo Mota sempre faz a Guadalupe de Monserrat. Já veio aqui no programa, já se apresentou. Uma figura espetacular. Um grande beijo para você, Nivaldo. E olha só, a gente tem vídeo hoje. 99153-7959. É o telefone para contato para você que está aí do outro lado. Mandar seu vídeo, mandar sua foto, mandar esse contato direto conosco que nós temos aqui no nosso programa da comunidade. De onde é o vídeo? Lá do seu Raimundo e do seu José III. O José, mas já tinha me dito isso, mas já tinha esquecido. Vamos dar uma olhada aqui no seu Raimundo. Vai, seu Raimundo. Alô, Márcia. Márcia, eu gosto muito de você, do seu programa, do Walter, do Amaral. Gostava muito também quando ele apresentava com você. Mas um beijão, Márcia. Oh, meu Deus. Obrigada, seu Raimundo. Um beijo, pezinho, o coração explode para essa pessoa que assiste mesmo o programa, acompanha mesmo o programa que o Agora é para vocês. O programa não é meu, o programa é nosso. É da produção, é de cinegrafistas, dos repórteres, de todo mundo, viu, minha gente? E, claro, principalmente seu, dos telespectadores, vocês que estão aí do outro lado. Um grande beijo para todos vocês. 11 horas e 5 minutinhos. E é para agradecer sempre esse contato direto que nós temos com você, que a gente tem o nosso Agora premiado. Vem aqui comigo que eu vou falar. Pense numa torta que está bonita hoje, viu? Todos os dias a torta é bonita, né? Mas hoje, olha como ela está do jeito que eu gosto, né? Porque se o diretor deixasse, eu vinha igual um papagaio. Eu vou apresentar o programa, porque ele não deixa. Mas eu gosto assim, de coisas coloridas, assim, olha. Essa aqui é uma torta de confete, é isso? Não pode quebrar, já estão dizendo aqui. O Carlinho já me avisou, todo mundo me avisou, mas eu queria que mostrasse assim de frente aqui, olha. Isso aqui é uma torta de confete. Eu acho que é torta de confete, porque isso aqui parece que é confete. Não sei se foi isso, ou disquete, ou disquete. Tem o disquete também, que também é coloridinho e é menorzinho. Eu acho que esse aqui, acho que não são M&M's, mas tem a intenção de ser. Eu quis isso aqui, porta. E hoje nós temos essa torta super show, que é doce e torta. É confete, o diretor está me confirmando aqui que é torta de confete. Será que está gostosa? Eu posso comer um? É de chocolate com confete por cima, assim. Enquanto eu ligar pra você, você não vai dizer, você não vai dizer alô, você vai dizer, você quer me deprimir? Você quer que eu não apresente mais esse programa hoje? Porque ele começou o programa hoje dizendo que eu estava gorda. Aí está dizendo pra eu não pegar o confete, porque senão eu vou ficar mais gorda ainda. Que situação? O ser humano, sabe o que foi? Ele não conseguiu hoje ir pra ginástica, ele está mal humorado. Está chateado hoje, está azedo. Para, tá? Para com isso, que tu já está amagricelo. A caixa. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar pro 3307-3951, 3307-3952. Minha gente, lembrando pra você que está aí do outro lado, que o WhatsApp não é pro Agora Premiado. O WhatsApp é pra você mandar as fotos, pra você manter contato conosco, fazer sua denúncia, mas não é pra participar da promoção do Agora Premiado. O Agora Premiado é só para quem liga pro 3307-3951 e 3307-3952. Um grande beijo pro seu xalão, um grande beijo pro seu xalão da Doce Torta e você pode ligar. E olha só, tem ganhadora de ontem? Ganhadora de ontem veio aí a Márcia. É Márcia, não é o nome da ganhadora? Não tem ainda aí, mas veio a ganhadora ontem buscar a minha xará muito alegre. Lembrando mais uma coisa também. Os prêmios do Agora Todo, Segredo do Coffee, o Agora Premiado, ele é pra todo mundo e não pra uma só pessoa. Então, quem já ganhou não pode ganhar de novo, tem que ganhar outra pessoa. Ok? Pra poder a gente fazer uma democracia, né? Ontem foi o bolo... Foi o vale almoço, gostinho caseiro de vó. Ele vai vir buscar hoje. Tomara que chegue até o horário do programa pra ele entrar ao vivo. São 11 horas e 8 minutinhos. Você que tem do outro lado pode fazer sua denúncia. 991537959. Pode ligar também pro nosso telefone, 3307-3951 e 3307-3952. Você que tá se perguntando o que foi que nós preparamos pra você, fica ligado que a gente vai já passar pra você do que tá aí do outro lado, o que foi que a gente preparou. Hoje tem destaques, hoje tem coisas bárbaras, viu? Aqui no nosso programa da comunidade, que foi noticiado em todos os jornais também. E claro que a gente vai conversar com você que tá aí do outro lado. Porque o agora é assim, o agora é pra conversar com você. E a gente vai trazer o primeiro destaque de hoje. Polícia. Soca essa sirene, Ricardinho, porque a polícia apresenta homem acusado de aplicar golpes como despachante. Pelo menos 25 pessoas foram enganadas pelo ex-telionatário e o prejuízo chega a 19 mil reais. Olha só. Um senhor de cabeça branca já, com muita coisa pra ensinar do bem e tá ensinando o mal. Infelizmente, esse é o despachante estelionatário, segundo a polícia civil. Tem mais, viu minha gente? Isso aqui deixou todo mundo estar recido na redação. E quem não tava na redação também ficou muito chocado com essa notícia que eu vou trazer pra você. Mulher é presa, acusada de dopar a própria filha pra ser estuprada pelo namorado dela. A menina tem 14 anos e é deficiente visual e esse é o cabra safado. Ela é deficiente visual e intelectual. Olha só que situação. A polícia divulgou aí, nós temos algumas conversas que foram divulgadas pela polícia que comprovam, claro, que poucas conversas, né? Somente aquelas conversas que poderiam ser liberadas e que comprovam que ele mantinha esse contato com ela, dizendo que queria dormir com a filha dela e com ela. Ou seja, uma situação estarrecedora. Essa é a palavra. Uma doença. Um homem doente e, infelizmente, a mãe também doente. A gente também vai trazer notícias de Parintins. Polícia Militar faz o reconhecimento da área, de uma área invadida. O loteamento Pascoal Aládio, invadida por mais de 2 mil pessoas. A polícia faz esse reconhecimento já pra poder começar a desapropriação do terreno. Notícias de Parintins com Tadeu de Souza. Voltemos para a capital e nós trazemos notícias pra você daqui da cidade. Mototaxistas fazem manifestação em frente à prefeitura, na zona oeste da cidade. Eles pedem fiscalizações contra os transportes clandestinos e estão cobertos de razão. É feita a licitação. Tem uma série de critérios e requisitos que precisam ser atendidos. Eles atendem esses requisitos, cumprem as determinações legais e o pessoal que não fez isso também está tirando a clientela de quem é legalizado. Volta pra mim, Gesiel, que a gente vai trazer informações sobre a lei do farol baixo nas estradas. Pelo menos há 3 dias que está valendo já essa lei e muita gente ainda não se ligou nos sinais de fiscalização. Mais de 100 multas já foram registradas. Fiquem atentos que a gente vai trazer essas informações pra você, pra todo mundo que está em casa ficar ligado no que é e tem, quais são os horários e quais são as estradas que devem ter esse farol ligado pra poder não ter multa, viu? E tem o Golper Prova também que vai vir de qualquer lugar da cidade hoje pra trazer notícias da comunidade, trazer informações pra você que está aí do outro lado e que sempre participa do programa da comunidade. O Agora desta quarta-feira já começou. Solta a sirene, Ricardinho, que a gente já vai começar dando notícias de polícia. Minha gente, olha só. Olha que história triste e chocante. Esse caso foi noticiado aí pra nós da redação, pra imprensa, ontem à tarde. Uma notícia estarecedora. Meu pai sempre diz uma coisa pra mim e eu vou dizer pra você que está aí do outro lado também. Eles dizem assim, tem mulher, e eu postei isso em vários grupos ontem de comunicação aqui pra gente poder conversar e lidar com todo mundo muito indignado com essa notícia. Tem mulher que nasceu pra ser mãe, pra ter o filho, cuidar do filho. E tem mulher que infelizmente é igual bicho, só nasceu pra parir, não serve mais pra nada. Põe filho no mundo, mas não tem amor, não tem carinho, não tem nenhuma, nenhum resquício de dignidade e moralidade que pode ensinar, que possa ensinar pros seus filhos. Infelizmente, tem mulher que é assim. E essa história que eu vou contar pra você que tem do outro lado é uma dessas histórias. Uma mulher tem uma filha de 14 anos que é deficiente visual e deficiente intelectual. Sabe o que ela fazia? Ela tem um namoradinho, não satisfeita em fazer o que quer e bem entende com esse namoradinho, ela colocava a filha dela de 14 anos no meio do lixo que ela escolheu viver pra vida dela. Essa é a palavra. Tem gente que escolhe viver no meio do lixo. Tem gente que escolhe ter uma vida que não vale a pena, né? E aí, a gente traz essa notícia pra você porque essa mulher, a pedido do namorado, resolveu ter a escolha, fazer uma escolha pelo que tá errado. E escolheu atender a vontade do namorado que queria dormir com a filha dela de 14 anos. E ainda tem a coragem de mencionar uma palavra que ela não sabe o significado. Ela não sabe o que significa. Ela disse na polícia que fez tudo isso por amor. Amor? Que amor doente é esse? Que amor é esse que ela sentia por esse homem que era maior do que o amor que ela tinha pela filha? Porque todo mundo que é mãe sabe que não tem amor maior no mundo do que o amor pelo filho. E essa mulher usou a palavra amor. Essa mulher não merece nada de amor na vida dela. Ela não sabe o que significa amor. A criança, a menina jovem, foi estuprada três vezes por esse homem. Olha só que indignidade. Olha o que essa mulher que deveria defender e cuidar dessa menina aprontou na vida dessa criança. E dopava ela pra poder fazer essa barbaridade. É o que nós vamos ver agora, aqui na tela. A polícia passou a investigar o casal depois de uma denúncia feita pela professora da adolescente, que estranhou a mudança no comportamento da jovem. Rogério Correia de Lima e a mãe da vítima foram presos depois de um mês de investigações. Ela passou a verificar o que estava acontecendo com essa vítima. De modo que ela teve acesso às conversas de telefone da mãe dessa menina com o seu namorado e com quem essa mãe tinha um relacionamento esporádico. E aí passamos a investigar a partir dessas conversas de WhatsApp, cujo teor realmente são chocantes, né? As conversas são chocantes. Nos celulares dos dois, a polícia encontrou mensagens trocadas por eles. Nelas, a mãe oferecia a filha ao namorado. De acordo com as investigações da polícia, a adolescente teria sido estuprada três vezes. Os abusos aconteciam na casa de Rogério. E em uma das vezes, a mãe dela estava presente. Por causa da deficiência, a jovem era dopada antes dos estupros. Em depoimento, a mãe afirmou que foi induzida a cometer o crime para satisfazer o namorado. Ela afirma que partiu dela e que ela fez isso para satisfazer sexualmente o seu namorado. E hoje mesmo na delegacia, ela afirma que tem um sentimento muito forte por ele. Ela afirma que está apaixonada por ele, por isso que ela fez isso. Mas o arrependimento só veio na delegacia. Muito arrependida. Eu sei que você chega a esse ponto não. A adolescente foi encaminhada para um abrigo, onde deve ficar até que a justiça decida se ela volta a conviver com a família. Já o casal vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Mentira dela. Não tinha mais nada. Ele não convenceu ela de nada, não. Ele perguntava e ela aceitava. Ela aceitava porque nós tivemos acesso às conversas. Mas infelizmente a gente teve que ler aquela nojeira, aquela situação nojenta, a gente teve que ler. Mas é mentira dela. Ela podia sim ficar livre e se ver livre dele. Porque muitas vezes demonstrava ali que ela que ia atrás dele. Ela ligava para ele, ele não respondia, mandava mensagem para ele. Ele ficava sem responder, porque a gente vê lá pelo horário da resposta. E ela que ia atrás dele. E aí ele questionava ela para poder querer dormir com a menina. E dizia, claro, porque ele não é idiota. Idiota, infelizmente aí, o diretor me controla para a gente depois não estar com problema aí. Vai me organizando aqui as minhas ideias. Ele chega e aí, para poder ganhar a filha, amaciava a mãe. Era isso que acontecia. Ele dizia que queria ficar, ele queria ficar com a filha e dizia que queria ficar com as duas. Segundo investigações, segundo conversas, aí que a gente teve acesso. E aí a gente acompanha tudo isso com pesar, como se fosse uma morte. Porque morreu a moralidade, morreu o amor de mãe, morreu tudo aquilo que constrói uma família. Que faz uma família sobreviver. Morreu, está morto e enterrado. Pelo menos para essa mulher aqui. Como é que uma mulher topa uma filha que tem deficiência intelectual e visual, e ela também tem deficiência visual, sabe na pele o que é ter uma deficiência. Essa mulher sabe. Sabe o que a filha sente porque ela sente na pele, porque ela é deficiente visual. E submete a filha de 14 anos a esse monstro. Um homem desse, monstruoso, que não consegue ficar com as coisas dele dentro da calça. Mas não dizer o nome que a gente, que a minha vontade era dizer, porque eu não sou uma mulher. O Dica não sou muito recatada, não falo palavrão mesmo, só não posso dizer por causa do horário. Agora, sabe o que é importante nessa história toda, minha gente? Sabe o que a gente traz para você? O comprometimento dessa professora. O comprometimento de uma professora que percebeu que a criança, que a adolescente, a pré-adolescente, estava estranha. Porque ela era topada, mas ela ficava acordada. Então ela sabia o que estava acontecendo, porque todos nós, dentro da gente, temos o instinto do que é certo e do que é errado. E ela tinha o instinto, tem o instinto também, porque não é a deficiência dela intelectual que vai tirar esse instinto dela. Ela sabia que alguma coisa errada estava acontecendo com ela. E o comportamento dela mudou. O comportamento dela ficou diferente. E a professora percebeu. A professora teve acesso à conversa também, segundo a apuração aqui da Sara Leica, que foi quem fez a reportagem. Teve acesso, segundo a polícia, que forneceu as informações durante a apuração dela. E teve acesso às conversas e denunciou. Olha o que é uma professora e uma escola na vida de estudantes. Gente, olha só. Olha quem é que tem que defender e é o que eu digo aqui. Sempre eu digo aqui uma coisa para vocês que eu aprendi, que eu aprendi com a minha mãe. O que não presta é dar conta de todo mundo. O que não presta é dar conta de todo mundo. E criança e idoso tem que ser defendido pelo povo. Palmas para essa professora. Cadê essas palmas? Uma mulher comprometida. Uma mulher que cumpre a profissão que ela escolheu como missão. Porque a profissão dela de professora, de educadora, é uma missão. E ela entendeu bem o recado. Porque tem muita professora e até hoje eu lembro das minhas tias. A tia Luísa, a tia Elza, a tia Lurdete, a tia Cacilda. Todas essas tias que me deram aula quando eu era criança. Que estavam conosco e sempre estão ali participando e prestando atenção em cada aluno que tem. Sabendo qual é o potencial de cada um desses alunos. E sabendo como é o comportamento de uma criança feliz. E de uma criança que está com problema em casa. Qual é a obrigação da escola? Chamar os pais. Pai, mãe. O que é que está acontecendo? Vocês são mais importantes do que a criança? Para mim não. Para mim a coisa mais importante, a pessoa mais importante aqui é a criança. Então o problema que vocês tiverem de adultos, resolvam entre vocês. Não metam a criança que está sob os meus cuidados. E sob a minha educação, nesse bolo que vocês estão inventando. E essa mulher ridícula. Essa mãe que está com o rosto escondido para defender a filha. É bom que se deixe claro isso aqui. Ela está com o rosto dela coberto, porque expor o rosto dela é identificar a filha dela. Então ela só está com o rosto coberto para poder identificar a filha. Por causa de um amor de um homem. Um amor de um homem. O que é que ela queria com esse homem? Botar esse homem... É a minha vontade de dizer isso, diretor, mas não posso. Botar esse homem dentro da casa dela? Queria casar com ele? Para quê? Como ele mesmo disse, numa das conversas, eu quero fazer de vocês duas as minhas duas mulheres. Ele disse na conversa. Eu quero que vocês duas sejam as minhas mulheres. Que doença? Que doença é essa? Que doença é essa desse homem que quer fazer sexo, estuprar uma menina de 14 anos de idade? E a mãe, que é a pior, para mim a situação pior, está nessa mulher. E essa mulher não é deficiente intelectual, não. Ela é deficiente visual. Ela tem as faculdades mentais dela bem organizadas. A gente vê pela conversa dela no WhatsApp, né? Aí na delegacia ela se arrepende, mas eu vou te dizer uma coisa. Ela não tinha ideia que a situação fosse chegar nesse ponto. Mas porque ela está com medo aí na hora, quando ela se arrependeu na delegacia, ela se arrepende porque ela não fazia ideia da gravidade da situação para o povo. Porque sabe qual era o momento que era para ela ter se arrependido? Desde a primeira conversa, quando esse homem propôs isso para ela. No primeiro momento em que esse homem propôs essa atrocidade para essa mulher, era para ela ter dito, epa, epa, não mete minha filha nessa história, eu não quero mais ver você. Ela permitiu que ele estuprasse ela três vezes. Três vezes? E ela só se arrepende agora? Depois que ela é presa e é descoberta, aí ela se arrepende? Lágrimas de crocodilo. Entendeu? Não existe arrependimento no coração dessa mulher. Ela está arrependida porque ela foi presa. É por isso que ela está arrependida, viu diretor? Ela está arrependida porque ela foi presa. É por isso, tá? Ela não está arrependida porque ela maltratou a filha dela, não. Porque a filha dela foi estuprada três vezes por esse cara aqui. Olha aqui, fecha nele aqui, fecha nele. Põe a imagem dela aí, olha aí, olha esse homem. Olha a cara dele. Olha aí a cara dele. Ele não pode nem dizer que não foi, sabe por quê? Porque as conversas do WhatsApp dele, do celular dele, denunciam ele. Aí, ó. Tira a sobrancelha, né? O cara que a gente vê aí que podia ter a mulher que ele quisesse, porque é um cara até bem apessoado, mas é aquela velha história, né? Por fora, a bela viola. Por dentro, o pão borolento, né? Que a gente ouviu aí em novelas antigas, diálogo, se eu não me engano é da Escravizar, eu não me lembro exatamente, com a Lucélia Santos. Lembro bem da Lucélia Santos dizendo isso. E aí é o que a gente traz. Um homem bonito por fora e por dentro podre, estragado, mofado. É essa que é a realidade. Olha só a situação que a gente está trazendo aqui. O diretor está dizendo que, de acordo com as investigações e informações que foram colhidas também na delegacia, justamente aí por ele ser bem apessoado, ele quis ficar com a filha, foi isso? A intenção dele era ficar com a filha? A mulher... Isso aí, eu até disse isso aqui no início, que ele ficava maciando a mulher, ele ficava maciando a mulher porque ele queria, na realidade, era a filha. Essa ditacuja aqui, em vez de dizer que não, sabe o que ele fazia? Oferecia a filha para ele, para não perder o galã. Porque ela não é uma mulher bonita, né? A gente vê ali, tem beleza que é externa e interna. E tem beleza que... A beleza interna, ela exterioriza tão mais do que a beleza externa, que a mulher acaba ficando atraente, encantadora, e todo mundo passa a gostar daquela mulher. Agora, essa mulher é estragada. Infelizmente, a gente vê uma mulher que tem o interior estragado, por causa de um homem, minha gente. O que é isso? Por causa de um homem, ela estragou a vida da filha dela. A jovem já tem problema intelectual, diagnosticado, problema visual. E agora tem um trauma para se recuperar. Como se não bastasse todas as limitações que ela vai viver na vida dela, a partir de agora, que ela já nasceu com algumas limitações, ela agora vai enfrentar mais uma, que é vencer esse trauma. Mas ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Eu tenho certeza que vai conseguir. Agora, essa daí, vai ficar com essa consciência estragada o resto da vida. E esse, se é que tem consciência, que eu tenho a impressão que nem consciência tem, e esse homem aqui, também vai ficar aí a vida inteira dele, se é que tem também alguma coisa de consciência, vai passar a vida dele aí todinha, refletindo no que ele fez. vai ser bem recebido lá pelos presos. Tem uma comissão lá para receber ele direitinho. Eu não posso nem dizer que isso é favorável aos direitos humanos. Eu acho que ninguém tem que passar por isso, não. Mas tem cara que merece uns três tapas na cara. Assim, pega a mulher assim, e dá uns três tapas assim na cara dele, para ver se ele acorda da vida. É isso que merece. Não é não? Se tiver uma palmatória na mão, para dar umas três tapadas de palmatória, é melhor ainda. Porque é isso que esse cara merece. Como é que faz uma coisa dessas? Como? Como é que tem coragem de fazer um absurdo, de cometer um absurdo desse? 11 horas e 27 minutos, a gente muda de assunto, porque já deu, e graças a Deus, a doutora Juliana, a turma já foi ali rápida, a equipe de Polícia Civil, de investigadores da Polícia Civil também rápidos, já prendeu os dois, agora estão no poder da Justiça, e eu espero que eles fiquem presos por um bom tempo. Quanto a criança, quanto a menina, eu espero que ela consiga achar uma família que dê carinho para ela e que dê amor, que é isso que merece. São 11 horas, é isso que ela merece. 11h28, por falar aí em família, por falar em coisas boas, nós vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas boas, vamos falar de caridade, e principalmente falar de salvar vidas. A gente vai falar agora sobre o Hospital do Sangue, que é o hospital que está precisando de recursos para poder ser inaugurado, e esse hospital vai cuidar de uma série de doenças do sangue, você nem imagina a quantidade de doenças do sangue que existe. O Walter Frota está lá e vai trazer informações para a gente, né, Walter? Quero saber o que é que vai acontecer aí, quais são essas doenças e como é que está a situação do hospital. É isso mesmo, Assinha Lasmal, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa, acompanhando nesta quarta-feira o programa da comunidade. Estamos ao vivo aqui do Emoan, né, e nessa sala aqui, eu vou chamar de Sala da Justiça, onde se encontram vários heróis, várias heroínas, inclusive a dona Glaí, é isso mesmo, acertei o nome? Aglaí. Aglaí. Fiz amizade aqui com a dona Glaí, ela está assim toda paradinha, porque ela é uma doadora há muito tempo, né, dona Aglaí? Há quanto tempo? Há 22 anos. 22 anos salvando vidas. Exato. Para a senhora, a senhora se enche de orgulho em vir fazer a sua doação? Enche? Sou muito orgulhosa de salvar a vida. Que legal, né? Até eu posso. Enquanto pode, né? Exato. Parabéns, a senhora é uma heroína, tá bom? Deixa aqui na frente, tenta me acompanhar aqui, Maurício, nosso cinegrafista Maurício Martins, seu Sávio, está todo de azul aqui, mas ele é também um dos doadores bem antigos. Quanto tempo, seu Sávio? 15 anos. 15 anos. Como é que é ser um herói, seu Sávio? É gratificante, gratificante. Você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que recebeu a sua doação? Não, não, porque as doações que eu fiz foi voluntária, né? Não fiz doação específica. Dá certo. Obrigado, seu Sávio, pelas suas informações e parabéns pela posição do doador, né? Obrigado, obrigado. Pois é, Marcelo Asmar, aqui no Emoã, todos os dias, você que está acompanhando em casa, você pode vir até aqui, passar pelas entrevistas, para ser também um doador. Isso é importante, isso salva vidas. Daqui a pouco, eu vou voltar com mais informações e está tendo uma campanha, está tendo uma campanha de uma instituição que ajuda também o Emoã. É um passeio de barco, um passeio de barco do bem. Passeio de barco do bem. Daqui a pouco, eu vou trazer mais informações sobre esse passeio e você que tem em casa que quer participar, vai ter os detalhes daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí Legenda Adriana Zanotto